E aí, galera! Beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, mais um vídeo de Call of Duty Warzone. Finalmente chegou o novo patch note da Season 5, a Ravion Software acabou de liberar pra gente aqui. Vou entrar em detalhes de tudo que mudou pra esta nova Season 5. Quando você estiver assistindo esse vídeo, já está disponível pra você baixar a atualização que chegou da Season 5 Last Stand. A última Season do Warzone 1. Então vamos nos despedir com grande estilo. Teve um mega rebalanceamento de armas, vou contar pra vocês já já. Mas antes de eu mostrar todo o rebalanceamento, eu peço que você deixe o like aqui maravilhoso pra melhorar o algoritmo desse vídeo aqui. E deixe um comentário o que esperar desses nerfs e buffs. Se esse vídeo foi informativo pra você, eu só peço que você se inscreva neste canal para chegarmos mais rapidamente aos 100 mil inscritos. E você não perder novidades maravilhosas dentro do mundo do Call of Duty. Então, na primeira semana, vamos ter a Operação Last Call Quads. Depois Battle Royale 2 até Quads. Vamos ter de volta ao saque no Quads. Pra vocês conferirem as outras semanas, dei um pausenzinho. Vou só comentar que foi introduzido um novo modo dentro de Rebirth Island chamado de Resurgência After Dark. Que é uma iluminação diferente, ela mais que um pôr do sol, um pouco um tema mais sombrio, bem legal dentro de Rebirth Island. Lembrando que além da rotação semanal, vamos ter uma rotação diariamente. Durante a semana, um dos seguintes modos será alternado diariamente. Ou seja, esses quatro modos vão ficar rotacionando diariamente. No passe de batalha, vamos ter os 100 níveis, como eu já falei pra vocês no vídeo de ontem. O fuzil de assalto novo é um fuzil de assalto linear. EX1 vai estar disponível no level 15 passe de batalha. Nova SMG RA-225 no level 31. Eu acho que essa arminha vai vir bem forte. O Operador Menendez, Raul Menendez, já vai ser liberado ele aqui. Essa aqui é a skin do level 100, tá? A level 1 é um pouco mais simples. Esse aqui, como eu já comentei em outro vídeo, é o novo modo Heróis contra Vilões. Você escolhe um lado e você tem que recolher tokens daquela sua facção pra você conseguir completar os objetivos da missão. E você vencendo, você vai ganhar todos esses itens aqui elencados. Deu um pause pra você ler quais são esses itens. Vai funcionar do dia 24 de agosto até o 14 de setembro. Dentro da Operação Last Call, o novo modo dentro do Caldeira, você tem que fazer praticamente um Search and Destroy. É um modo dentro do Caldeira, Search and Destroy, pra quem já jogou no multiplayer, vai ter disponível esse modo maravilhoso dentro do Caldeira. A atualização do Fortuna Skip, finalmente, eles vão aumentar o número de players dentro de Fortuna Skip. Na solo, que antigamente era de 45, subiu pra 50, totalizando mais 4 equipes. Em duplas, vai aumentar 4 players, totalizando 2 equipes. No trio, vai aumentar de 45 pra 51, totalizando mais 2 equipes. E quadro, de 40 pra 52, totalizando mais 3 equipes. Ou a parte do Pico Vulcânico. Agora não é Pico, é Pico Vulcânico. Foi totalmente retrabalhado. Vai mudar de nome e também vão ter várias mudanças geológicas dentro do próprio Pico. Você já pode ver aqui nessas imagens aqui que vai entrar muita lava. Outras áreas de interesse foram adicionadas ao redor do pique, não fazendo com que seja apenas pedra e tenha locais pra você batalhar de forma lisa e linear. Como você pode ver, essa área construída aqui é essa área aqui dentro. Ficou bem da hora. Bem legal agora você batalhar ao redor do Pico. Você também vai conseguir rotacionar mais fácil do que ter várias pedras íngremes aqui. Você vai conseguir subir e descer toda a área do Pico agora com mais facilidade. Isso que foi adicionado se chama o KG da Força Tyrant. São os vilões. Esse aqui é o KG dos vilões, dos quatro vilões que vão integrar nessa Season 5. Então eles construíram uma área dos vilões. O covil maligno da Força Tarefa Tyrant. Meus amigos maravilhosos. Esmaga o botão do like aí embaixo. Não se esqueça. O novo Gulag do Caldeira. É com tema vulcânico. E finalmente vamos trocar aquele Gulag horroroso que só favorece os camperzinhos de canto de mapa. Finalmente. Agora os raios de sol atravessam a fumaça da nova caldeira. Sim, meus amigos. Finalmente vai sair aquele clima nublado. E os raios de sol vão ultrapassar toda a fumaça que escurecia o caldeira. Então vai ser meio híbrido a questão de iluminação dentro do caldeira. Mais uma alteração bem da hora. Aqui as atualizações do pôr do sol. Agora a Ilha do Renascimento. Ela é uma nova iluminação baseada no pôr do sol. E não mais ao nascer do sol. E a nova iluminação, que é o Rebirth of the Dark, que eu falei pra vocês, que é uma playlist exclusiva. Vai ser este clima aqui. Muito animal. Anoitecendo, escurecendo. Um clima bem de zombies. Gostei pra caramba. Aqui foram alguns bugs que foram corrigidos. Dei um pausezinho pra vocês lerem. Pra ver se algum desses problemas aconteceram com você. E ver se realmente ele foi corrigido. Agora na questão de jogabilidade. Vamos ter uma nova caixa chamada Doomsday Station. Essa caixa aqui você ativa em qualquer parte do mapa, pagando 10 mil dólares. E uma inteligência artificial vai chegar de helicóptero, igual em Fortuna Skip. E vocês têm que derrotar todos esses inimigos pra vocês conseguirem grande recompensa de loot. E vai ter uma recompensa cosmética. Vai ser um relógio. Caso você chegue com sua equipe, ative a estação, derreote todos os inimigos. Você vai conseguir esta recompensa única. Beleza? Vai ser adicionado agora também um novo Supply Box. Se chama Supply Box UAV. O que acontece com isso? Se você achar isso no mapa, você vai ativar. E durante 20 segundos vai ficar espotando no mapa o que é que tem de caixa pra ser aberta. Vai ser a função do UAV, mas não pra achar players, mas sim pra achar loot. Ele vai avisar que quando for azul, é uma caixa padrão. Se for laranja, é a caixa lendária. Se for caixa vermelha, ou vai ser placas, ou vai ser itens de ressurgência. Ou próprio Self-Res. E na versão rosa, vai ser Personal Supply Box. Eu não sei o que significa Personal Supply Box. Agora estamos sabendo o que significa o Personal Supply Box. Meus amigos, nada mais é do que uma caixa de loadout que vai vir apenas com um loadout. O loadout que você setar como seu principal, ele vai dropar pra vocês e ele vai te dar uma recompensa de 2000 de XP. Ou seja, você pode lutear essa caixa. A caixa não vai ser aquela caixa como se você luteia de loadout, em que você pode selecionar todos os seus 10 loadouts. Você apenas só vai dropar o loadout que você setou como favorito, apenas para o Personal Supply Box. Bem da hora. A nova caixa de Rage Serum. A galera tava achando que ia ser muito quebrada, mas pelo que eu li agora anteriormente, não vai ser tão quebrada. Ela vai mais favorecer todas as armas brancas e os punhos de Mali. Ele vai aumentar 8% a sua velocidade. Ou se você tiver desarmado, em 50%. Vai ficar quebradíssima a questão do Mali, a questão de armas brancas. Não vai bufar as armas. Beleza, meus amigos? Vai ter uma ação de 40 segundos quando você ativar. E também vai ter um aumento também de alcance das pancadarias de 1.4 para 3.2, que já é bem forte. E o Mali em Stone Power vai aumentar em 50%. Mas também ele tem pontos negativos. Os pontos negativos é que ele vai ter uma forte presença, ele vai ter aquela visibilidade de ira. Vão ter vulnerabilidade de stun em flash. Mas se você tiver combatente experiente, ele vai ser anulado. Outras modificações. A C4 agora vai mudar de aparência. Não vai ser mais aquela aparência de realmente uma caixa de cimento. Vai parecer como uma verticalzinha, uma C4 na verdade. Para não ficar parecido com os perks que hoje atualmente são dropados dentro do chão. Finalmente, a máscara de gás vai ser ativada e desativada manualmente. Se você selecionar essa opção no menu, quantas vezes eu já cansei de morrer atualmente por causa dessa máscara. Finalmente, eles escutaram a gente e eles vão colocar a opção. Ou você deixa para a máscara ficar automática, ou você seleciona no menu para você ativar e desativar manualmente. Agora, nas vantagens, vamos ver aqui o que é que teve modificação. Serpentine é o perk mais utilizado. É o top 3 ali dos mais utilizados. Agora, ela não tanca mais dano de fogo nem dano explosivo. Fazendo com que a gente volte a realmente querer utilizar o EOD para essa finalidade. E mais para frente, eu acho que nos próximos dias, essa semana ou na outra, geralmente eles fazem bem rápido essa mudança nos perks de vantagem. A Serpentine agora só vai ativar se você estiver na corrida tática. Não vai ser mais apenas correndo. Apenas quando estiver na corrida tática. Isso vai melhorar bastante porque a gente sabe que a Serpentine é bem chatinha. Basta você estar correndo que ela anula para caramba. Ou seja, ela só vai ativar agora se você estiver com a corrida tática ativada. Finalmente agora, meus amigos, vai tancar 80% a flash e a concursão o combatente esperento. Antigamente tancava 50% de stun e 70% de flash. Agora vai tancar 80% para os dois. Agora, finalmente, a gente vai ter um perk para tancar a stun e a flash. Removendo 80%, ou seja, vai ter um efeito apenas de 2 segundos praticamente. Agora vamos ver, meus amigos, os nerfs e buffs que eu acredito que é o mais importante que vocês entraram nesse vídeo aqui. Então já deixa o botão like se você já chegou aonde você queria, que eram os nerfs e buffs. Uma grande alteração, uma coisa que eu vinha batendo na tecla que tinha que mudar e eles mudaram finalmente. Era trocar a munição dos rifles táticos do Vanguarda de munição de sniper para munição de AR. E foi isso que eles fizeram como era na época do FAD-14. Mas eles frisam aqui que não vão existir armas quebradas como chegaram na época da FAD-14. Mas agora, finalmente, todos aqueles rifles M1 Garante, SVT, todos agora vão utilizar a munição de AR. Agora vão ser armas mais viáveis. Eu nunca recomendei essas armas porque justamente você só conseguia ter 3 recargas de armas. Porque era muito limitada quanto a da munição de sniper que você poderia carregar. Agora foi uma grande jogada de mesh fazendo com que a gente possa utilizar finalmente essas armas. Rifles de assalto. A S-44 diminuiu o dano de 24 para 22 no dano de alcance máximo. O Kano Kovalec Chikawa melhorou o alcance de dano em 10%. Controlo do recuo vertical melhorou em 3%. O Zack personalizado, que te ajudava bastante no recuo de tiro inicial, melhorou ainda 4%. E a penalidade de movimento foi reduzida em 1%. Eles fizeram isso para tentar tirar um pouco a S-44 da linha de SMG e trazer ela mais para AR. Rifles de assalto. O Charlie é a nossa BAR. Os carregadores de Klaus finalmente aumentaram em 10 munições. Agora tem 50. Vai ficar bem mais gostoso de utilizar a BAR. Carabina Cooper. Os carregadores comprimidos diminuíram em 1% o recuo. O Cooper personalizado, antigamente te ajudava em 50% do controle do recuo horizontal. Agora só vai te ajudar 35. Foi reduzido bastante. KG-40 diminuiu o dano mínimo de 25 para 23. E o Sprint Autantime aumentou. O Kano Henshoff, o mais utilizado, ele diminuiu o recuo inicial de 45 para 28. O vertical de 30 para 24 e o horizontal de 20 para 17, um nerf no cano mais utilizado. Carregadores de Sakura de 40 da KG-40. A penalidade inicial foi diminuída de 10 para 15. O recuo visual inicial foi diminuído de 14 para 12. E o horizontal de 20 para 16, nerfado o carregador de 40. E o Klaus também diminuiu a sua movimentação. E também a penalidade da DS ainda aumentou em 2,5%. E a coronha acolchoada diminuiu em 2,5% a controle do recuo. O resultado dessa mudança é uma arma que deve existir firmemente para o campo dos novatos. Mas outras armas serão preferidas pelos jogadores habilidados. Eles viram que jogadores de nível alto, com boa skill, usando a KG-40 simplesmente porque é uma arma forte e fácil de utilizar. Então eles vão fazer com que a arma não dê tanto dano, mas seja fácil para os novatos conseguirem usar. Vamos lá, grau 5,5,6 do MW. Teve um buff, meus amigos. O dano de alcance máximo aumentou 1 ponto de 28 para 29. O alcance de dano máximo aumentou para 240 pontos. O multiplicador de dano de pescoço aumentou de 1,01 para 1,15. A Grosa teve o dano mínimo aumentado de 23 para 24. Na Vargo, o ADS melhorou em 20 milissegundos. E o tempo de saída também melhorou em 20 milissegundos. E o carregador 60. Penalidade ADS caiu em 5%. Na Vargo S, que é a Vargo do Vanguarda, o dano mínimo aumentou de 20 para 22. O multiplicador de pescoço de 1,3 para 1,5. Todos os seus canos foram melhorados. O 414 teve o alcance de dano reduzido. Tambores de Sakura aumentou de 45 para 50. E os carregadores redondos aumentaram a taxa de tiro em 50%. Agora com esse buff, na Vargo vai fazer com que ela entre pelo menos mais competitivamente porque a arma realmente era muito ruim. O rifle de assalto Alpha é a nossa querida STG. O cano VDD, o mais utilizado por todos, teve o recuo horizontal reduzido em 10%. E o Bullet Velocity diminuiu de 45 para 40%. Perda de 5% de Bullet Velocity. O carregador de 60 Curts 8mm diminuiu a DS Scaler em 3%. Nas metralhadoras leves, nas LMGs, o GM-8, ela teve o recuo ajustado. Agora temos que saber para que lado que ele foi o recuo da UGM-8. Na Type 11, a taxa de penalidade de tiro caiu de menos 15 para menos 11. O controle do recuo horizontal aumentou em 2%. O carregador de 45 não perde mais Bullet Velocity. Agora chegamos nos rifles de atirador. Foram removidos a munição de precisão e agora vão ser munição de AR. Consequentemente, diminuíram o fleet em 33% e vão utilizar a munição de Assault Rifle, fazendo com que ele receba agora um buff. Vamos ver quais foram os buffs nos rifles de atirador. O ADS diminuiu em 50 milissegundos na SVT. O cano Zaki melhorou 1%. Os carregadores britânicos melhoraram o dano ADS e o controle do recuo. E o carregador Sakura também teve o mesmo bônus do britânico. Na M1 Garante aumentou o Bullet Velocity em 13.4. Os carregadores britânicos melhoraram a capacidade de 12 para 16 e o controle do recuo diminuiu. Nos tambores de 20 de Sakura aumentou para 40 agora. A taxa de bônus diminuiu de 43 para 25. A cadência de tiro, velocidade de movimento foi reduzida em menos 4. E o controle do recuo diminuiu em praticamente 9%. Da mesma forma, os carregadores de 16 aumentaram para 30 e os carregadores de 20 foram para 40. Na G43, o dano máximo aumentou 34 para 35 e o mínimo de 28 para 31. O cano melhorou o ADS em 4%. O cano 500mm melhorou a recuperação do recuo. E o cano totalmente automático piorou o recuo vertical em 20%. Porque a gente sabe que agora ela vai funcionar com muita munição. E a penalidade do recuo horizontal diminuiu em 30%. Os carregadores 20 aumentaram para 40 e a penalidade ADS diminuiu. E na M1916, o tempo de ADS aumentou. O cano personalizado melhorou em 10% da recuperação do recuo. E os carregadores diminuíram a taxa de cadência de tiro de 20 para 5%. A besta do MW agora teve um nerf. Talvez agora a besta não mate mais com um unhit kill. Porque ela perdeu os multiplicadores de tronco extremidades superiores e inferiores de 1.08 para 1.5. Talvez ela só vá matar realmente agora com um tiro na cabeça como um sniper. Vai perder um pouco a graça agora a besta do MW. O escuro de combate piorou sua movimentação de 0.8, 0.85. Aqui a foice foi melhorada. O seu corpo a corpo e a velocidade em 20%. Aos kadashis, que são as espadinhas. O alcance que antigamente era de 2.4 caiu para 1.7. E o corpo a corpo caiu de 1.7 para 1.2. Um mega nerf nas kadashis. Nas pistolas, a Klauser teve buff nos seus canos e nos seus carregadores. E foi a única coisa que mexemos nas pistolas. E nas snipers, finalmente, eles estão estudando ainda a melhor posição para elas. E o flint foi diminuído nas snipers pesadas em 11% e nas snipers leves em 40%. Ou seja, K98, Suiz, SPR, todas melhoraram o flint em 40%. Isso é muito legal. E com isso, a LW3 Tundra melhorou o alcance de dano para ser hit and kill de 61 metros para 69 metros. Isso sem acessórios. Ou seja, consequentemente, ela vai chegar com bons alcances de dano para ser hit and kill com todos os acessórios. Sei lá, vamos botar aí 70 e poucos metros. Vai ficar bem interessante. E os multiplicadores de torso melhorou, inferior, extremidades. E também o ADS Transition de 460 para 430 foi melhorado. Type 99 do Vanguarda, ela foi melhorada o dano no pescoço de 1.0 para 1.62. E o tronco superior de 1.81 para 1.1. E a penalidade de corrida foi reduzida em 3%. No Three Lines, quem lembra que eu falei para vocês que o Three Lines, mesmo no Titanium Trials, ele ainda estava matando se você utilizasse o primeiro cano e os carregadores de 20. Mas agora os carregadores de 20, agora eles perderam 3% no bônus de dano. E a penalidade de cadência de tiro foi reduzida praticamente em 3,5%. Nas Doze, nas Espingardas, que eu fiz um vídeo até recentemente da Escompeta de Combate, que ela matava com um tiro na cabeça e dois em qualquer parte do corpo. Com certeza isso não vai mais acontecer, porque eles nerfaram justamente os dois acessórios que faziam com que ela ficasse extremamente forte. O ficador da cabeça caiu de 1.1 para 1.05. E o de pescoço de 1.1 para 1.05. E os tubos redondos, calibre 12, que é esse aqui que dava muito dano, e o cerrado perderam o multiplicador de dano de 5 para 2,5. E o cerrado caiu de menos 20 para menos 25 e o bônus de dano em 5%. Estamos fazendo ajustes para ampliar mais ainda o meta de close range, ou seja, eles abrangindo mais alguns SMGs dentro do meta e não deixando as armas top tier se distanciar das outras comuns. Então a primeira modificação que vamos ter aqui, vamos ter na arma guerra. A SMG, que para mim é a melhor atualmente, ela vai ter algumas modificações. O imérito 550, ele vai diminuir 5% o vertical e 5% o horizontal. No curto imérito 180, a penalidade de controle do recuo visual foi aumentada em 5%. O canobote precisione, que te dava muito dano de headshot, ele vai cair de 1.2 para 1.14. E o Bullet Veloz vai perder 10% e o controle do recuo horizontal vai perder 10%. Os carregadores 72 Kurtz, que é o que eu mais utilizava, ele vai perder 10% de Bullet Veloz. Em compensação, o bônus de alcance de dano foi removido. Para os carregadores 9mm, 60 Projéteis perdeu 2% na velocidade do movimento e no ADS 2%. Na ataque esquelético, o recuo inicial antigamente era 15%, caiu para 10% e a penalidade de recuo foi perdida em 3%. Na Marco 5, perdeu mais alcance de dano de 34% para 32% no dano máximo, dano médio de 30% para 29% e alcance médio aumentado. No cano de imérito, perdeu 10% de Bullet Veloz, o controle do recuo visual perdeu em 3%. No cano Perfecto Lesto, piorou o controle do recuo vertical em 4% e o horizontal em 3%. Na H4 Blixen, um cano melhor de controlar o recuo, foi reduzido 15% no controle do recuo e os carregadores Gorenko perdeu aquele multiplicador de cabeça que era bem forte. Na UGR, aquela arma que atira dardos, ela aumentou o carregador para 45% e a capacidade das flechas explosivas de 36% para 50%. Na Fenec, teve buff de pescoço, meus amigos, de perna e também extremidades. Aumentou de 1.01 para 1.4, do pescoço bem forte e o dano de perna e de pé de 0.9 para 1. Na Thompson, M1928 do Vanguarda, o cano de alta cadência diminuiu 5%. Ninguém usa nem a arma para eles terem nerfado assim. E a penalidade do recuo visual, antigamente era menos de 50, agora é menos de 35, ou seja, um nerf no cano de alta cadência. No dano, o carruagem 5.5, o dano mínimo foi aumentado de 21 para 22. Os tambores de 8 milímetros, Kurtz 50, o alcance de dano foi reduzido em 5% e a penalidade do controle do recuo vertical em 5%. Os carregadores de 50 também tiveram a mesma penalização do Kurtz de 50. PPSH no cano Zac, que é o cano que te ajudava mais no hipfire, ele piorou em 5% o hipfire e o alcance de dano foi melhorado. Os carregadores de Nambu de 71, agora a penalidade do dano de alcance caiu em 5%. E na coronha Zac do Bravo, a recuperação do recuo foi aumentada em 10%. Na submetralhadora Bravo do MW, essa aqui é a P90, teve um buff. Dano médio de aumentado de 20 para 22 pontos e o alcance de dano médio foi reduzido de 19 para 17 metros, mas em compensação o dano mínimo foi aumentado de 18 para 19. Essa daqui é a Striker 45 do MW, finalmente teve um buff, meus amigos, mas foi um buff de pescoço e de tronco superior, melhorando seus multiplicadores de 1.01 para 1.15 no pescoço e de 1.01 no tronco superior para 1.12. Na questão do silenciador MX, ele perdeu 1% no controle do recuo, também perdeu 2% de Bullet Velocity, e também perdeu 2.5% no alcance de dano. O silenciador 19.18 perdeu 1% do controle do recuo, 2% de Bullet Velocity e 2.5% de alcance de dano. O silenciador Mercury piorou 1%. Agora nas lentes que eu falei para vocês no começo dos nerfs e buffs que eu vou modificar, a mais utilizada SVT-40, 3x6, agora quando você mirar você vai ter aquele glint de sniper, ele te dava 5% do controle do recuo, agora só vai te dar 1%, também vai aumentar o flint, quando você tomar tiro com essa mira vai subir para caramba a sua mira, e também penalizou o ADS praticamente em 6% a mais, ou seja, não vai ser mais tão viável essa SVT-40, 3x6, da mesma forma fizeram na 4x8, glint ativado, 5% de piora no controle do recuo, flint aumentado e o ADS piorado em 4%. E nos Guns Perks, que é o Tiny Grip, que é o Firmeza, antigamente ele te ajudava em 10% do controle do recuo, agora só vai te ajudar em 9%. E aqui mostrando para a gente quais são os operadores que vão chegar nessa nova season, já falei sobre todos eles no vídeo passado, E para você que precisa baixar a atualização, no PS5 10GB, PS4 10GB, Xbox Series X e Oni 9.9, no PC quem tiver só o Warzone 12.6, quem tiver o Warzone More The One Fae 13.4. Lembrando que nesse momento estou ao vivo em twitch.tv.com.br, espero lá para a gente conferir todas essas novidades, me digam aqui embaixo o que vocês acharam, muito obrigado pela audiência de vocês, fiquem com Deus, vou ficando por aqui, valeu, falou! Tchau, tchau!